Termina hoje o prazo para você fazer o cadastro do auxílio emergencial. Então você que ainda não fez o cadastro, você que ainda não pediu o auxílio, fique atento, pois o último dia é hoje. Então você vai baixar o aplicativo da Caixa, o aplicativo do auxílio emergencial, e vai aí fazer a sua inscrição, o seu cadastro, pois passando de hoje não tem como você pedir mais. Você também que já pediu e de repente não foi aprovado, você tem a chance de pedir novamente, então a última oportunidade é hoje. Então se você não é inscrito também, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, aqui você fica sempre bem informado sobre as novidades e tudo o que acontece na área de conserto de celulares.